Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Algumas pessoas se surpreenderam quando aqui falei, na quarta-feira passada, sobre o diálogo da princesa Isabel com o visconde de Rio Branco, nos corredores do Palácio Imperial. No dia 13 de maio de 1888. É que muita gente desconhece a competência com que D. Pedro II governou o Brasil. As pessoas ignoram a realidade da vocação republicana e do caráter de D. Pedro II. Vamos relembrar um pouco dos anos do seu império, dos anos do seu governo imperial. Vamos dizer dos anos de 1840, até sua queda, até o seu exílio, nos anos de 1889, quando foi proclamada a República do Brasil. Em 1840, 90% da população do Brasil era analfabeta. 90%. Quando D. Pedro foi exilado, em 1889, o analfabetismo era somente de 56%. Caiu praticamente pela metade. Em 1880, o Brasil era a quarta economia do mundo e o nono maior império da história. Do ano de 1860 a 1889, o Brasil cresceu economicamente 8,1% ao ano. Em 1880, os brasileiros pagavam 14 impostos. Hoje, pagamos 98 impostos. Em 1850 a 1889, a inflação brasileira foi de 1,08%. Em 1880, a moeda brasileira valia o mesmo que o dólar e a libra. Em 1880, tinha o Brasil a segunda melhor marinha do mundo. Perdia apenas para a Inglaterra. De 1860 a 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo do mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e visuais. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo. Com mais de 26 mil quilômetros de estradas de ferro construídas no Brasil. A imprensa brasileira era livre, tanto para os ideais republicanos, como para os ideais imperialistas. D. Pedro mandou acabar com a guarda chamada Os Dragões da Independência. Mandou acabar por achar desperdício de dinheiro público, sustentando uma guarda tão cara com tão pouco retorno. Com a proclamação da república, a guarda voltou a existir. Deodoro da Fonseca trouxe a guarda de volta. Em 1887, D. Pedro recebeu os diplomas honorários de botânica e de astronomia pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. D. Pedro falava 23 idiomas e em 17 deles era fluente. A primeira tradução do clássico, As Mil e Uma Noites, foi feita por D. Pedro, do árabe clássico para o português do Brasil. Consequentemente, falava fluentemente o árabe. Tem mais, D. Pedro doava 50% de sua dotação, do que ele recebia, para instituições de caridade e incentivo à educação, com ênfase para as ciências e para as artes. Para comprar a fazenda, hoje nós vimos aí comentários sobre esta fazenda, está no Rio de Janeiro. Para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca, ele mandou reflorescer toda a fazenda de café. A fazenda era uma fazenda de café. Ele mandou destruir toda a plantação de café e reflorestar com mata nativa atlântica. Por isso que hoje nós temos esse lindo Parque Nacional da Tijuca. D. Pedro, depois do exílio, andava pelas ruas de Paris, sempre com um saco de veludo no bolso do casaco, com um pouco de areia da praia de Copacabana. Foi enterrado com esse saquinho no bolso, com areia de Copacabana. Nos deixou D. Pedro esta frase antológica. Sereno aguardarei no meu jazigo a justiça de Deus na voz da história. Será que a nossa proclamação da república por Diodoro da Fonseca foi mesmo um bom negócio para o Brasil? Até quarta, Tchê.